Senhora Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, doutora Ana Rita Cavaco, é habitual os pais fazerem perguntas, questionarem o plano de vacinação, que informação é que tem sobre isto? Olá Fátima, muito obrigada pelo convite. Eu tenho que dizer uma coisa que tenho a certeza que o doutor Francisco Scherz teria dito, mas que se esqueceu, se hoje em Portugal nós temos taxas de cobertura em quase todas as vacinas do PNV, do Plano Nacional de Vacinação, acima dos 95% e qualquer uma das pessoas que está na mesa sabe isto, devemos aos enfermeiros deste país e para eles, os que já se reformaram e os que estão no ativo, vai o meu agradecimento muito especial. Porque de facto foi devido às campanhas de vacinação, a todo o esforço e dedicação dos enfermeiros, sobretudo dos cuidados de sudo primários, como eu que já vacinei milhares de crianças e adultos e que hoje me estão a ver em casa, porque é a minha área de atuação e foi devido a eles que nós conseguimos essa imunidade de grupo que não se verifica apenas para uma vacina, que é a do tétano, porque apenas confere proteção individual. No caso da vacina do sarampo, que é uma vacina combinada com outras duas, há muitas dúvidas, há mais que as outras, porque é uma vacina que ao longo do tempo tem surgido muita informação errada na internet. E eu aqui ia discordar ali do doutor, ia dizer, não vão aos sites, vão ao centro de saúde, vão ter com os vossos enfermeiros de família e vão retirar as vossas dúvidas, desmistificar a informação errada que existe muita nos sites da internet, em muitos sítios. Esse estudo que falou agora sobre o autismo, que está perfeitamente desmontado, os pais não sabem, os pais continuam a aparecer nos centros de saúde, a dizer-nos, então, ó senhor enfermeiro, mas esta vacina não provoca autismo, não provoca paralisia, e efetivamente isto não é verdade. E o que deve ser combatido é a desinformação, porque a informação a mais cria-nos dúvidas legítimas, esta questão que está aqui a ser colocada sobre a questão do alumínio e a questão do mercúrio, nós temos sítios fidedignos, nós enfermeiros profissionais de saúde, de onde vamos retirar a informação para dar aos pais. Já agora, o próprio site de Direção-Geral da Saúde tem uma zona de perguntas e respostas sobre vacinação e os enfermeiros estão todos os dias aptos a dar este tipo de informação às pessoas que querem vacinar os seus filhos. Eu acho que quem nos está a ver lá em casa tem outra dúvida, que é uma questão que nos colocam muito. Então, eu não fiz as vacinas ao meu filho, eu hoje tenho um filho com 2, 5 anos, 10 anos ou mais, e agora mudei de ideias. E com tudo isto que está a acontecer, eu quero vacinar os meus filhos. Exatamente, olha, essa é uma boa questão. E portanto, o que é que eu posso fazer? Até porque a pessoa agora tem receio de aparecer, não é, com o filho por vacinar. Eu creio que não, Fátima. Por isso é que lhe pergunto como é que se pode... Eu falo muito com estes pais, posso lhe dizer que não houve um que eu não tenha conseguido convencer, convenci-os quase todos. Pode-se aparecer em qualquer idade, a qualquer momento. Pode-se aparecer em qualquer idade. Há esquemas tardios de vacinação e esquemas de recurso que me permite hoje, sendo enfermeira, receber uma criança num centro de saúde que nunca tenha feito vacina nenhuma na vida e que vá começar o seu esquema de vacinação. E é perfeitamente seguro e fica perfeitamente imunizado e protegido e entra nesta imunidade de grupo. Mas, eu perdi o meu boletim de vacinas. Eu estou a falar como estando a ver as dúvidas que vão surgindo lá em casa. Isso é habitual. Perdi o boletim de vacinas e não tenho a informação do estado vacinal do meu filho. Não faz mal. Existem registros destas vacinas. Mesmo que não os consigamos encontrar, fazemos recurso destes esquemas tardios de vacinação. Outra questão que no outro dia a comunicação social me pôs e vão surgindo e contribui para esta desinformação. Até aqueles pais que vão vacinar os meninos ao privado, não vão vacinar nos centros de saúde do SNS. Hoje, os enfermeiros dos centros de saúde e do SNS têm acesso à informação das vacinas que são dadas nos hospitais privados ou nas clínicas privadas. Estão online essas informações? Estão online. Nós temos uma plataforma onde é possível ir buscar esta informação. E mais, discutimos aqui a questão da obrigatoriedade do Plano Nacional de Vacinação ou não. Na verdade, digamos que existe uma obrigação moral de quase todos nós de cumprirmos o Plano Nacional de Vacinação. Mas há aqui uma questão interessante. Todas estas correntes de não vacinação surgem e atenção... Estão a aumentar ou não essas correntes? Estão a aumentar, mas é normal que surjam pessoas que têm mais acesso à informação, porque quanto mais informação nós temos, e eu serei igual a todos nós, questionamos mais... Estas pessoas que estão aqui esta noite têm bom acesso à informação. Nós temos mais dúvidas e ainda bem que as temos e podemos colocar. Mas, por outro lado, temos aqui um paradoxo. Nós temos hoje aquelas pessoas que beneficiam dos subsídios, dos rendimentos mínimos, fazem um contrato social para ter esses subsídios. E nesse contrato social consta a obrigatoriedade, no caso de terem filhos, terem o Plano Nacional de Vacinação em dia. Isto hoje em dia já é assim. E isso é cumprido? Pois, e é cumprido, portanto, as pessoas para terem acesso ao rendimento mínimo têm que ter o Plano de Vacinas em Dia. Terem que cumprir esse contrato social onde têm que ter as vacinas em dia. E, portanto, é um paradoxo, não é? Podemos discuti-lo. Agora, eu acho que o essencial mesmo é nós termos acesso à informação. Doutor Francisco Chior, sei que está connosco nesta questão, ajudar-nos a ter enfermeiros suficientes para fazer o nosso trabalho nos centros de saúde, porque os enfermeiros não estão dentro dos centros de saúde só. As pessoas lá em casa não sabem, mas nós cumprimos os 95% e mais de cobertura vacional, porque vamos... Aos sítios. Vamos a casa das pessoas, vamos procurar estes meninos, a casa dos pais, às escolas, às coletividades, dentro das comunidades. E, portanto, precisamos, temos muita falta de enfermeiros nos centros de saúde. E outro répte que vou lançar, que lanço muitas vezes, as vacinas não podem entrar em rotura de estoque. E há, semanalmente, algumas vacinas em rotura de estoque nos centros de saúde e precisamos de garantir que isto não aconteça.